É o maior pugilista brasileiro de todos os tempos. Uma lenda viva do nosso esporte. Um dos grandes atletas da história do Brasil. Nosso eterno galinho de ouro, nosso eterno campeão. Está liquidado o combate, só existe um campeão mundial. Eu sou o Ederson, uma lenda viva. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Johnny e você está na mim, Boicão do Jô. O vídeo de hoje é mais um episódio do nosso quadro Dens 7 Sonocentes, Guerreiros Gendários. E hoje a gente vai falar do maior boxeador brasileiro de todos os tempos, cara. Eu estou falando o Ederson. Você já pensou em se aquecer um pouco, pular corda, bater saco de areia, bater no puximbol, fazer luva com o outro, fazer sombra, ginástica deitado, sentado, em pé, na plancha. Isso tudo o lutador de boxe tem que fazer. Ederson é sem dúvida o maior pugilista brasileiro de todos os tempos. O lutador está em várias publicações conceituadas do esporte, principalmente pela sua passagem nos pesos galos, categoria no qual ele figura entre o top 10 da história do boxe. Não é pouca coisa não, cara. Eder Jofre nasceu em São Paulo em 26 de março de 1936. Ele é filho do argentino José Aristides Jofre, ou mais conhecido como Kid Jofre, que era um grande boxeador, bem respeitado aí no meio do esporte. Eu aprendi com um professor que sabia... Kid Jofre. Kid Jofre, meu pai, querido pai. Aristides Kid Jofre. Desculpem-me, os técnicos que estão aí, que estão vendo e tal, mas igual a ele, igual Kid Jofre, José, esse Kid Jofre não tem. Eu via meu avô lutando com meu pai, literalmente. Se na época focasse uma câmera no meu avô, ele literalmente lutava junto com meu pai. Ele recomendava, ele ia junto, pegava nos braços das pessoas para ficar na guarda correta. Se era destro, ficava assim. Se era canhoto, assim. Entendeu? Então ele ensinava isso aí. Os golpes que ele mandava bater, o que no fígado, a pé, para pegar no queixo ou no nariz, cruzado de esquerda, cruzado a mão. Não é cruzar a mão assim e nem bater com isso. Todos os socos, todos eles, embaixo, em cima, de lado, seja o que for, é com essa parte da mão. Sempre aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. A mãe dele fazia parte da família Zumbano, uma família que também tinha a grande tradição do boxe paulista. Em 1957, ocorreu a estreia do Joffrey no boxe. Pouco depois da estreia, em 1960, ele foi campeão mundial, cara. Com pouco tempo de carreira. O cara ganhou o ticano Eloy Sanches. O esporte brasileiro comemora hoje o cinquentenário de uma conquista histórica. Nos anos 50, ele precisou derrubar mais de 30 rivais para conseguir a chance de disputar o título mundial. Algo que parecia impossível para um país sem tradição no esporte, como o Brasil. A luta que valeu o cinturão na categoria dos galos, até 54 quilos, ocorreu em 18 de novembro de 1960. O rival era o mexicano Eloy Sanches. O encontro ganha ainda mais emoção quando mostramos a eles imagens da luta. Foi um combate equilibrado, até Éder mandar Eloy a lona no sexto assalto. Você não calcula a alegria, a satisfação que eu tive ao vencer um grande lutador como o Eloy Sanches. Não pude chegar a campeão do mundo porque esse rapaz aqui tinha golpes incríveis. Estas são mãos de um legítimo campeão, diz Eloy. Sempre que me perguntam sobre Éder Jofre, digo que tive muito orgulho de tê-lo enfrentado, pois foi o maior, o melhor que já vi. Numa cena comovente, Éder mostra ao colega o cinturão que disputaram naquela noite e o recebe de volta, abençoado com um beijo. Eloy perdeu a luta, não o espírito esportivo. Para ele, o título está em boas mãos. Mãos de um legítimo campeão. E dois anos depois, ele derrotou o meu xará irlandês, somando aí mais um título, Johnny Cadwell. Fraco, a direita ficou, apenas é empurrado, Éder, já volta-se, Éder, é a luta, um cato contra o raro, Éder, passando a direita, cruzou a esquerda, atenção, direita sensacional, esquerda sensacional, ele vira a toalha, Cadwell não aguenta mais, é um sofrimento extraordinário, está sendo massacrado, lá está o juiz, age muito bem o árbitro, faz a separação, está liquidado o combate, só existe um campeão mundial de boxe da categoria. O Galo de Ouro, como ficou conhecido aí, um apelido que deram para ele, ele já começou a carreira com todo em balo, mostrando, fazendo jus à sua genética, à sua história de família que só tinha boxeador. Cheguei! Fala galera, Jack Seco chegando ossudamente na área, o gostosão aqui veio trazer para você algumas das melhores e mais importantes lutas da carreira desse moronsto do boxe brasileiro. Éder venceu o Léo Espinosa, que era top 10 dos galos desde 1956, o filipino já havia disputado o título mundial dos moscas duas vezes. A luta aconteceu no ninho de vitórias do Éder, no ginásio do Iberapuera. Joffrey acabou vencendo por decisão após 10 rounds. Mais um combate no ano de 1959. Éder enfrentou o italiano Giannedi Urdas, capite, bambine, mariworte, que tinha sido campeão europeu amador e tinha ganhado a medalha de prata nas últimas Olimpíadas de Londres. Vamos tomar chá galera. Éder teve dificuldades para enquadrar o peso na categoria e como penalidade acabou lutando com luvas de 8 onças, enquanto o italiano usava luvas de 6. Quando a luta começou, Éder reverteu a vantagem na base da técnica e foi poucas vezes atingido. Zudas perdeu para Éder e mesmo não sendo nocateado, o que era muito raro, saiu com a cara inchada de supapos, parecendo um biscoitinho traquina e sabor por petone. Luta entre Éder Joff e Joy Mendel, 1960. O nosso galo de ouro derrotou o chicano Joy Mendel, que até então era o segundo colocado no ranking mundial, numa luta que aconteceu lá nos Estados Unidos of America, calando la boquita de alguns americanos debochados que diziam que o Éder era um lutador vindo da selva. RAAA! Com essa vitória, ele pavimentou a sua caminhada rumo ao primeiro título mundial, que veio meses depois por nocaute contra o também mexicano, a RAAA! Eloy Sanchez! Olha aí, galera, dá uma olhada no que está acontecendo, olha o pancadão, você vê só porrada, ele é esse cara que está aí com esse shortinho erótico preto, só dando socão de Superman, nocauteou e botou a criança para dormir. Em 1963, Éder foi para o outro lado do mundo ENFRANTAR O JAPONÊS Katsutoshi Aoki, Pokémon Dragon Ball Sushi Sashimi de Flango. O canhoto Aoki era um dos 10 melhores lutadores peso-galo da era de ouro do boxe japonês. Com 35 lutas, ele só havia sido derrotado uma única vez, provando que era um desafio à la Trisa de Dragon Ball Z. Iniciada a luta, Aoki partiu pra cima como um samurai, mas Eder, como um galo ninja, acertou dois golpes pesados na linha de cintura e derrubou Aoki duas vezes no segundo round, saindo com a vitória após um gancho no pígado fulminante. Dá-lhe, Brasil! Kamehameha! Em 1964, chegou a vez de encarar o colombiano Bernardo Caraballo, que tinha 40 lutas e era invicto. Considerado até hoje um dos maiores lutadores colombianos de todos os tempos, Caraballo era um dos adversários mais duros que o nosso galinho Eder poderia enfrentar. O colombiano inicia a luta com um ótimo jogo de pernas, seus golpes de força e, principalmente, atacando pela esquerda. Mas Eder, em sua habitual movimentação de cabeça, evita se tornar um alvo fixo e começa a pressionar Caraballo gradativamente. No sexto round, Jofi começou a aumentar a intensidade dos seus ataques, com uma saravaida de pauladas massacrando brutalmente Caraballo, que acabou nocauteado no sétimo round, com direito a uma bonita, gostosa e safada pancada de direita. Com essa vitória, o galo dourado Eder conquistou a marca de 17 nocautes seguidos e 53 lutas invicto. O brabo tem nome e o nome é Eder Joffrey. Meu Deus do céu! Até aí, essas foram as lutas que marcaram o período de ouro antes da primeira vez em que Eder se aposentou. Sim, ele deu uma parada e vocês vão saber agora o motivo. Fala aí, Johnny! Como nem tudo são flores, eu vou falar das duas únicas derrotas que a gente tem aí na carreira do Joffrey. O Joffrey, em 1965, depois de defender o cinturão por sete vezes, ele acabou perdendo para o japonês Masahiko Harada. E na revanche, logo no ano seguinte, em 1966, ele acabou perdendo de novo. O que deixou ele meio desmotivado, bolado e também ele estava com problemas para poder manter o peso na categoria, o que acabou fazendo ele desistir do boxe por um tempo. É pessoal, Harada foi o único cara que conseguiu vencer o Eder garantindo as suas duas únicas derrotas da carreira. Esse jato estava endemoniado. Eder até acertou bons ataques, principalmente seu gancho de esquerda na segunda parte da luta. Mas Harada, igual a um Sayajin, dominou o combate com velocidade e seus ataques certeiros. O cara era muito bravo. Um fato interessante é que o Joffrey, até hoje, contesta essas vitórias porque ele queria que tivesse uma revanche em solo neutro, vamos dizer assim, com juízes neutros e não juízes da nacionalidade do oponente dele. O que acabou não acontecendo porque o Massahiko não aceitou essa revanche. Mas em 1969, o Galo de Ouro retornou o Gingues, cara. Depois de 14 lutas na categoria de piso-pena, ele derrotou José Legra, um cubano naturalizado espanhol e foi campeão mundial de novo, cara. É verdade, Orlando. Eu quase dormi naquela luta lá. Foi difícil. O Negrão, vou falar bem assim, como eu costumo falar, o Negrão realmente era muito bom. Muito bom. Foi campeão peso-pena. Era o campeão peso-pena. Estava mantendo o título. Lutou com muita gente, muitos campeões bons mesmo e ganhou. Ele era... Foi o melhor peso-pena que eu peguei até hoje. E já em 1976, depois de 81 lutas, sendo 75 vitórias, que não é pouca coisa, duas derrotas apenas e quatro empates. Ele encerrou a sua carreira. Pois é, galera. E o nosso Galinho Dourado voltou aí depois da sua breve aposentadoria, quando ele começou a lutar na categoria peso-pena. Eu separei algumas lutas aí que são destaque nesse período de volta dele. Tida como uma das lutas mais emocionantes do Iberapuera, o retorno de Eder, agora na categoria peso-pena, ficou marcado por mais uma luta contra um japonês. Dessa vez, o adversário foi Shige Fukuyama. Eder quase foi derrotado nessa luta, vencendo graças a seus históricos golpes na linha de cintura e pela torcida que vibrava no estádio. A vitória do nosso Galo de Ouro veio com um gancho de esquerda finalizador. Em 1973, Eder encarou o norte-americano Franky Crawford, Time's Money, Oh Yeah, Baby, em Bauru, São Paulo. Franky é um lutador técnico com boas esquivas, mas não encontrou muitas aberturas para atacar o nosso galinho galudo dourado. Eder manteve um bom jogo de pernas, acertando uma poderosa direita, que abriu a guarda do americano para uma chuva de ataques sequenciais que forçou Franky a agarrá-lo e pediu clemência. Não houve nocaute, mas Eder levou a vitória por unanimidade. Pega ele! E em 1976, seu último ano de atuação, Eder encarou o italiano Enzo Farinelli, capite? Tomando um chimarrão lá em Porto Alegre. Eder dominou a luta com um explosivo soco de direita, que mais parecia um coice de uma mula desgovernada, fazendo Enzo cair de nádegas no chão. O juiz chegou a abrir a contagem, mas o italiano suicida quis continuar a põe... quer dizer, lutando, onde na sequência tomou mais uma salivada de socos. A luta esquentou mais um pouco quando Eder acertou mais um soco, dessa vez no fígado de Enzo, que caiu de joelhos e foi aberta a contagem. Novamente, Farinelli se põe de pé pro combate, surpreendendo a todo mundo, só que pouco tempo depois leva mais um socaço no fígado, caindo outra vez de joelhos. Esse aí nunca mais vai poder beber uma cervejinha. Mas dessa vez, literalmente, jogaram a toalha pra mais uma vitória do brasileiro Eder Jafri. E para finalizar, a última luta profissional de Eder foi contra o mexicano Octávio Gomes, chapolim colorado dos hermanos muchachos. Ai, ai, ai! A luta aconteceu em 1976, no Ninho do Gala, no ginásio do Iberapuera. Gomes mantém um bom trabalho de las piernas, chegou a acertar um bom golpe no Eder, machucando, inclusive, seu super recílio. Ele agarra o galo dourado em toda oportunidade que pode. Sei não, hein? Acho que o Gomes estava um poquito carente. Apesar da agarração quase sexual, Eder consegue manter pressão e acertar bons ataques no mexicano, acertando no sétimo round um super soco que jogou o Gomes no chão pra delírio da galera e início da contagem do juiz. A luta se intensifica e Gomes parte para a ofensiva, forçando o Eder a manter a defesa fechada e a buscar um contra-ataque, que joga o oponente para as cordas com uma sequência de socos viciante. Eder venceu o combate sinocout, mas por unanimidade dos juízes. Vale destacar que nessa época, Eder já tinha perdido seu pai, Kid Joff, e seu irmão, Dago Alberto, o que fez com que Eder tivesse um desempenho um pouco abaixo do geral. As perdas foram fortes demais para Eder e levaram ele a encerrar sua carreira, por alegar que já não tinha mais vontade de lutar, e a ausência de seu pai e seu irmão fez as coisas perder um pouco o sentido. É uma pena, mas vamos ser sinceros, pessoal, Eder parou no melhor momento de sua carreira enquanto ainda estava no auge. E para ser bem sincero, dificilmente algum dia outro brasileiro vai superar os feitos desse grandioso campeão mundial do boxe e lenda brasileira do esporte. É com você, cabeçudo, quer dizer, Johnny. Em 1983, ele foi eleito pelo Conselho Mundial de Boxe como o melhor peso galo da era moderna. E já no ano seguinte, em 1983, ele teve o seu nome incluído no hall da fama do boxe. Esse é o sonho de qualquer pugilista. Quatro anos depois, ele foi eleito pela revista especializada The Ring como o nono melhor pugilista de todos os tempos. Ah, e vale ressaltar, em todas as categorias. E falando em hall da fama do boxe, no dia 17 de outubro desse mês agora, 2021, ele foi, entrou para o hall da fama do boxe da costa oeste dos Estados Unidos, cara. Olha ele fazendo o recorde de novo. E ele foi lá num evento que rolou em Los Angeles, num hotel acompanhado dos filhos Andréa e Marcel para ser prestigiado aí pela sua grande carreira. Ah, pessoal, uma curiosidade legal é que em 2018 saiu um filme biográfico contando a história do Éder. O filme se chama 10 Segundos para Vencer. Ele é estreado pelo Daniel de Oliveira e pelo outro ator bem conceituado aí, Osmar Prado. Bota a tua cabeça no lugar. Me tornei tudo o que o senhor sempre quis. E lembra que você não basta, né? Eu pensei que esse sonho fosse seu também. Quem é que está errado nessa história, senhor? Todos nós estamos. Se o Éder não fosse teu filho, talvez ele nunca quisesse subir no ringue. Depois da aposentadoria, o ex-atleta se elegeu vereador, cara. Atualmente ele está com 85 anos e tem alguns probleminhas de saúde aí. Ele tem um problema chamado... Eu não lembro exatamente o nome da doença, mas ela é causada por um impacto em um grande período de tempo na cabeça que o pessoal chamava antigamente de doença do boxe, né? E ele tem esse probleminha aí, mas ele vem se tratando e leva uma vida até que tranquila. Éder, você nunca foi nocauteado, né? Graças a Deus. Qual foi o pior soco que você levou, inesquecível? Pulei! Que você levou? Ai, 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 tá doendo. É no fígado, né? No fígado. Quem deu? No fígado. Dói, dói... É arrancar um dente sem anestesia. De quem foi o soco? Um deles foi o Joy Medell. Foi uma luta... Foi a penúltima luta, né? A eliminatória pelo título mundial... Pelo título mundial. ...lá em Los Angeles. Essa foi a mais difícil, essa luta? Foi, foi. Foi a mais difícil. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, já deixa aquele like, se inscreve para não perder os próximos vídeos e também dá uma olhada nos outros vídeos dessa série, cara. É só acessar aí no canal que estão bem bacanas. A gente falou de outros grandes artistas marciais, beleza? E acompanha a gente nas redes sociais. E, como não poderia deixar de ser, nem foi Can Rio. Vamos lá, galera. Esse é o rap da tela de encerramento. Compartilha o canal. Se inscreve no canal. Fechando o like na moral. Toca o sininho, o animal. Chega junto, pessoal. Compartilha esse canal. Compartilha esse canal.